O acidente aconteceu na linha 10, zona rural do município de Cacoal, a uns 28 quilômetros subindo após a rodovia sentido Afuná. Envolveu um caminhão Pipa, que é do órgão público do município de Cacoal, e uma motocicleta CG. Aqui no local, a moto, para a gente ter uma noção como é que ficou praticamente destruída a parte dianteira, as canetas da motocicleta. O condutor teve um ferimento no pé e foi encaminhado para atendimento na unidade de urgência e emergência de Cacoal, Euro. Foi socorrido por um servidor público da Secretaria de Agricultura, que esteve aqui no local, prestando os atendimentos, verificando o que tinha acontecido após a informação desse acidente que aconteceu aqui numa serra, que fica próximo à Pedrônia. Como a gente pode observar, o caminhão está aqui, no local onde aconteceu o acidente, e estão aguardando a chegada da Polícia Militar para poder, então, fazer o registro, já que se trata de um veículo oficial, há necessidade de que seja feita uma ocorrência policial do acidente de trânsito. O capacete da vítima teve apenas escoriações aqui no local. Aqui, nesse que a gente pode observar, isso aqui não é mancha de sangue, sim óleo da caneta que vazou aqui da motocicleta. Então, um acidente que, pela proporção apenas danos materiais e lesões leves, um acidente que poderia ter sido grave se ambos estivessem em alta velocidade aqui nesse local onde aconteceu esse acidente de trânsito, na zona rural do município de Cacoal, na linha 10. Nós estamos aqui, ó, à minha direita, a mais ou menos uns 2,5 km da famosa Pedrona da linha 10. A gente pode observar, ó, a mais ou menos uns 2,5 km da famosa Pedrona da linha 10. A gente pode observar, ó, a mais ou menos uns 2,5 km da famosa Pedrona da linha 10. A gente pode observar, ó, a mais ou menos uns 2,5 km da famosa Pedrona da linha 10. A gente pode observar, ó, a mais ou menos uns 2,5 km da famosa Pedrona da linha 10.